Para os entusiastas da leitura e admiradores de uma excelente bebida quente, a livraria da UFMS é o ambiente perfeito. A primeira edição do Café Cultural foi realizada com o objetivo de divulgar o espaço como um ponto de conexão científica. O objetivo desse evento é divulgar a livraria, mostrar à comunidade acadêmica que a livraria da editora da UFMS, agora sob a direção da FATEC, ela é um ponto de conexão científica, é um ponto de conexão cultural. Aqui na livraria tem um café, então tem um espaço onde as pessoas podem se encontrar, onde as pessoas podem vir falar sobre projeto de pesquisa, falar sobre suas publicações, tomando um café. O evento teve a participação de alguns autores de livros publicados pela editora UFMS. O pesquisador da Faculdade de Educação, Rafael Rossi, fez o lançamento de um livro. O livro que eu estou lançando chama Educação Escolar e Conhecimento da Prática Espontânea Crítica Ontológica. Eu trabalho na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFMS. Para mim, eu só tenho a agradecer o trabalho da editora da UFMS pelo empenho, pela rapidez e por toda a presteza durante o processo de editoração, diagramação, avaliação dos manuscritos. É a quarta vez que eu tenho a oportunidade de participar com o livro aprovado. A professora do Instituto de Matemática, Sônia Maria Monteiro, é coautora do livro Conceitos Básicos para Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral, também lançado pela editora da Universidade. Esse edital foi super importante para o lançamento desse livro, né? Que foi fruto de trabalho de três anos de um grupo de professores. Tudo começou com uma disciplina que eu dividi com o professor visitante, professor francês Mustafa, né? E a gente dividiu uma disciplina ao longo de um ano e depois ficamos replicando, criando materiais. E aí a gente teve a ideia, como é uma disciplina bem problemática, né? Que é o ensino de cálculo, a gente teve a ideia de elaborar um material. Como parte da programação, dois editais foram publicados para apoio de publicações pela editora UFMS. Um para livros científicos em formato digital e outro para publicações científicas periódicas. As submissões do edital de apoio à publicação de livros científicos em formato digital podem ser realizadas até o dia 10 de setembro por professores, técnicos administrativos e autores externos. Já as propostas do edital do programa de apoio às publicações científicas periódicas podem ser submetidas somente por professores efetivados, da UFMS, até o dia 1º de outubro. Para participar dos editais, basta se inscrever na página do Sistema de Informação e Gestão de Projetos. O Sistema de Informação e Gestão de Projetos O Sistema de Informação e Gestão de Projetos